Se você está vendo esse vídeo é porque certamente você está pesquisando, você está procurando por fornecedor de perfumes importados no Brasil pra você poder comprar de forma segura, de forma legal e eu vou passar pra você gente o melhor fornecedor de perfume, o legal que eles parcelam o legal que eles tem nota fiscal e o legal que eles entregam na sua casa antes de mais nada eu quero me apresentar, eu sou o Alex desse canal, Cheiro Bom Alex, se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreva no canal gente e ajude com o seu like, quanto mais like, quanto mais curtir e comentar esse vídeo mais pessoas vão poder também achar um fornecedor de fato realmente aí confiável e quem comentar nesse vídeo aí, quem já revende perfumes e quem está procurando perfumes e quem está sofrendo pra procurar fornecedores de atacado com preço bom, pra poder revender na sua cidade e ganhar um dinheiro ou até mesmo sobreviver disso deixa aí no comentário que eu vou responder todo mundo, sim eu vou responder cada um qual que é o fornecedor confiável pra você poder comprar e vamos lá gente, olha só pra vocês terem uma ideia, esse daqui é um dos produtos que eu comprei tá o legal desse fornecedor, aí vem tudo embaladinho aqui, eu vou tirar pra vocês verem esse aqui por exemplo é um perfume da Benton, eu comprei mais de uma peça dele e ele sempre tem esses congos, daí você ganha os testers tá fora as promoção que eles fazem aí, agora chegando o dia das mães eles sempre fazem promoção, dia dos namorados também olha só, vem aqui com esse selo que tem a validade, o selo de controle da Adpecta, vocês estão conseguindo ver aqui acho que aqui tá melhor né, esse aqui é o selo de controle brasileiro tá gente, sobre esse selo aqui rapidamente tá, esse selo aqui, se o perfume não tiver, não é que ele seja falsificado tá esse selo aqui é um selo de controle brasileiro se você for lá nos Estados Unidos e comprar um perfume, se você for na Europa ou se você for no Paraguai porque mais de 99% das pessoas que vão no Paraguai vão pra poder vender e são pessoas honestas, são pessoas que querem trabalhar o problema é que o sistema brasileiro não ajuda quem quer trabalhar então assim, tanto o grande quanto o pequeno não consegue ir lá, comprar assim às vezes com preço legal, dependendo do dólar pagar uma taxa que seja realmente viável pra ambas as mãos, tanto pra quem vai revender, tanto para o governo mas não tem, tem uma lei aí dos sacudeiros que não funciona muito bem esse selo aqui é um controle brasileiro, se ele não tiver, não é que ele seja falsificado isso aqui significa que ele entrou legalmente dentro do país, dentro do nosso Brasil se você for lá na Europa, eles vão ter o selo ou o controle dele nos Estados Unidos também e no Paraguai também então gente, esse negócio de achar que não tem o selo é falsificado, não tem nada a ver a diferença é essa, é comprado, entrou legalmente no país ou não tem esse selinho aqui porque não teve nenhum certo controle mas eu já vi perfumarias aí também famosíssimas sem esse selo então não tem nada a ver isso esse fornecedor que eu vou passar pra vocês o legal deles é que eles também dão prazo que a gente que vende perfume a gente sabe que a gente tem que comprar na grande maioria quando a gente vai pra São Paulo, lá no Brás ou na 25 a gente tem que comprar à vista e não tem nenhum prazo, não tem nenhum choro esse fornecedor aqui, eles dão prazo pra você comprar também isso que é mais legal, tem um valor mínimo lá de, se não me engano, de mil reais ainda para a primeira compra, mas tudo bem, hoje em dia a gente sabe que pouca coisa que a gente compra já dá mais de mil reais eles são confiáveis, eles mandam com nota fiscal eles mandam através de transportadora ou dependendo da sua localização, pelo correio então assim, eu trabalho com eles há muito tempo há mais de cinco anos que eu trabalho com eles, vem tudo certinho às vezes no final do ano eles mandam brinde também e o preço muitas vezes está mais barato do que em outros lugares outros fornecedores, então compensa muito e o legal também é que eles vendem pra microempreendedor individual MEI é, como eu, eu sou MEI eu não tenho aqui no Paraná, a gente não consegue inscrição estadual no MEI alguns estados conseguem, mas a gente tem o CNPJ se você tiver o CNPJ, tá tudo certinho se tiver tudo em dia, você consegue, e se for também do ramo de cosméticos e perfumaria você consegue comprar com eles e o bacana deles é que eles não tem só perfume eles tem produtos também pra cabelo eles tem ali, eu vejo a linha da Inoar que é uma linha bem famosa aí pra cabelo eles tem também produtos de cosméticos então, são vários catagos, tá? então, mais uma vez, se você está vendo esse vídeo chegou até agora deixa aí no comentário quem comentar, quem quer revender ou quem já revende e está procurando vou sim responder todo mundo qual é esse fornecedor, ok? e mais uma vez, se inscreva no meu canal deixa o seu like olha só que bonito a caixinha vem tudo certinho, bonito, sem amassar, tá? esse é um perfume da Bento aquele famoso perfume da bonequinha veio um provador grandão de 80ml também que eu uso bastante então é isso, gente muito obrigado por você ter visto o meu vídeo e mais uma vez se interessado por ele e eu deixo aí o convite pra você se inscrever no meu canal e se você quer revender deixa aí se você está procurando deixa aí no comentário que eu vou responder vocês grande abraço a todos e até o próximo vídeo e aí e aí